Brunão, vamos ver o pau quebrar? Bora, né? Você gosta de treta? Oxe, é pra isso que eu vim. Vamos por partes. Qual que a gente vai soltar primeiro, Gabi? Pode ser o da Gisele? A Gisele, agora é muito sério, né? A gente faz a live aqui em tom de brincadeira. Mas a Gisele tem que tomar um processo nas costas, né? Quando você afirma que alguém tem alguma relação com violência doméstica e você não apresenta nenhuma prova em relação a isso, eu acho que tem que ser eliminada, eu acho que tem que ser escurraçada com alto índice de rejeição, e eu acho que cabe aí um processo na esfera judicial. Você não pode fazer uma acusação leviana dessa, algo que impacta diretamente na sua vida pessoal, profissional, até na sua família aqui do lado de fora. E tudo bem, falei, se der errado, deu errado. Não, tem que ser punido na minha opinião, Brunão. É, eu acho que assim, a Gisele, se eu não me engano, ela trabalha com isso aqui fora. A advogada que defende causas de violência doméstica. Parabéns pra ela. Aí tá tudo certo. Eu acho que ela deve ter uma bagagem de casos que ela já pode ter defendido, que talvez ela tenha encontrado alguma característica de casos que ela pode ter cuidado no Sacha. Só que realmente é muito grave você fazer essa acusação. Uma coisa é você ter uma característica, outra coisa é você ter feito. E aí, não sei se eu diria sobre fazer processo, não sei se eu penso exatamente assim. Acho que de repente uma conversa madura e dizer, deixa eu te falar uma coisa, você tá me acusando de uma coisa que se você não calar sua boca, você vai resolver na justiça, porque isso é crime que você tá fazendo. Tipo assim, você colocar consciência na cabeça da pessoa que tá num jogo, também perturbada, querendo prejudicar de qualquer jeito o inimigo. Então, acho que é colocar consciência de que você precisa ter limite também pra você prejudicar alguém. Lógico. Não sei se sair de lá, não sei ainda se eu penso que seria o mais certo a se fazer. Talvez uma conversa e dizer, olha, você precisa ter consciência do que você tá falando, porque se você continuar, eu vou sair daqui e vou ser obrigado a tomar as medidas judiciais aí pra você. Ah sim, Bruno, eu acho que a Gisele tem um repertório muito pobre. Ela trouxe essa história da militância e tal, porque ela viveu isso no BBB que ela participou. E nesse BBB realmente tinha um contexto de vários machos escrotos, né? Aliás, algumas pessoas até se redimiram. O Adbala, um cara super do bem, mas que no Big Brother foi escroto, tá tudo certo. Tivemos ali Lucas Galina, o pessoal que realmente fez de tudo. Falaram que iam seduzir as meninas pra tentar queimá-las, porque elas tinham namorado. Então realmente tiveram atitudes de machos escrotos. Só que isso aconteceu há cinco anos atrás, em outro programa, em outro contexto. Ela entrou com a vivência do BBB 20 pra viver a Fazenda 16. Que é outro público. Outro público, outro contexto. Não tem macho escroto, não aconteceu nada. Na primeira semana ela quis cancelar o Zelov, e na segunda o Sasha com o mesmo enredo do macho escroto. Ela entrou lá pra cancelar macho. Ela não entrou pra fazer aliança, estratégia, pra jogar. Ela entrou com um único propósito, que deu certo no BBB 20, mas ela não ganhou, tem que ficar registrado, que ela não ganhou o programa. Eu acho muito pobre de repertório. Tem tantas maneiras de você aparecer pro público sem ser só com a militância. Pelo menos eu acho isso. Não, total. Mas é a coisa da bagagem, né? É o que ela viveu. É a maneira como ela foi vista também, quando ela sai do programa. Porque quando ela... Quando assim, o público assiste o Big Brother. Realmente a maioria das pessoas achou aquele bando de macho escroto mesmo. E aí, de certa forma, acolheram a ideia dela. Então, essa é uma coisa que talvez tenha dentro dela. Meu Deus, as pessoas me acolheram porque eu acabei com aquele bando de macho. Então, agora eu vou pra grande conquista. Eu vou pra Fazenda. Isso é uma coisa que talvez seja um ponto positivo pra ela. Mas o público é diferente. E talvez se o Zelov estivesse no Big Brother, ele saísse cancelado. Sim, naquele momento, sim. Exatamente. Só que não é. O público é diferente. O público da Fazenda é tiro, porrada e bomba, minha gente. É tiro, porrada e bomba. Aliás, a gente vai colocar as tretas a partir de agora. Antes, só vou ler o superchat aqui da Albertina. Brunão, Brunão Palhaço. Nosso eterno campeão. Sua torcida tá presente, se faz presente aqui na live. Bruno Cardoso, lindo demais, diz a Daniele Ramos. Deixa eu ver se tem mais recado pro Brunão aí. Muitos recados para o Sacha. Você que tem recado pro Bruno Cardoso. Ou tem perguntas pra ele, mandem aí as perguntas no chat, que daqui a pouquinho a gente vai interagir com o Brunão. Vamos de treta, Gabi? Gisele insinuando, isso é grave, que o Sacha é agressor de mulher. É, falou isso mesmo. Que ele, ó, que ele bate em mulher. Vamos ver. Mulher chamou mulher de escra, imagina o que você faz lá fora. Fez arminha na minha cara. Lá fora você deve fazer, ó, deve, ó, 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 é, você não grita com homem nenhum, você não grita com homem nenhum, você não grita com homem nenhum. Lá fora você deve, ó, 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 me chamou de escroto e fez arminha na minha cara. A Gisele me parece desesperada. Tudo que ela tentou até agora não deu certo. Quatro pessoas próximas a ela já foram eliminadas. Ela sabe que a água tá batendo na bunda e tá tentando, de alguma maneira, um enredo desesperado ali, inclusive tentando mudar de grupo, Brunão. O desespero bate quando você vê resultado, por exemplo, no seu caso, de zona de risco. Não sendo aquele que você esperava, é pra recalcular, ainda que seja difícil recalcular. Como é que você vê essa questão do público não reagindo da maneira que você esperava, que é o caso típico da Gisele? Cara, eu acho que essa é uma questão estratégica também que você precisa pensar, porque, por exemplo, na Grande Conquista, aconteceram muitas coisas. Quando você viu o Fernando, manda o cara, o Fernando tá de volta. Você vai lá, puta que pariu. É, desculpa, é isso que você pensava, Bruno? Cara, eu não cheguei aí com ele pra nenhuma zona de risco, acho que antes de ser eliminado, não que eu me lembre. Mas essa era uma visão que eu tinha do Guipa, por exemplo. O Guipa era um cara que eu não tava louco, eu sabia o que ele tinha falado. E assim, aqui fora ele viu os vídeos, ele falou comigo, a gente já tá tudo certo, mas assim, eu não tava louco do que eu tinha ouvido. Na cabeça dele, ele não tinha falado. Quando ele vai pra zona de risco e volta, eu penso assim, ó, vocês podem cair na laia porque o povo tá votando, mas eu não tô louco não, porque eu sei o que eu ouvi. Você mantive o seu posicionamento. Sim, claro. E eu dizia, se eu tiver que sair daqui, eu vou sair daqui sabendo da verdade. Assim, vou ser eliminado, vou ser eliminado, mas pelo menos eu não vou dar pra trás com o que eu já falei que aconteceu. Porque aí, eu tava dizendo que aconteceu, ele dizendo que não. Aí ele vai pra zona de risco e ele ainda falava. O Guipa, beijo Guipa. Tá aqui nos corredores. Ele fala, vou lá visitar o Guipa, vou sair daqui, vou lá dar um abraço nele. Tá lá no esporte, vamos lá. Não, acho que tá de boa. A treta dele agora é com o policial, o Felipe Vila. Meu Deus, eu vi um trecho no Instagram. Eu tô vendo na rede social aí. Meu, do que eu tava falando mesmo? Não, desse lance de você tá sabendo o que tá acontecendo, tá reagindo muito bem ao jogo, mas o público não tá respondendo da maneira que você queria, que é tipicamente o caso da Gisele. Tudo que ela imaginou, o público tá respondendo contra. Isso deve bater, lógico que bate, porque eu já participei, um desespero absurdo. O Guipa, ele dizia assim, ó, se eu tiver errado, pode me tirar daqui. Se eu tiver, e eu sabendo que ele, eu sabendo o que tinha acontecido, ele vai passando de risco e volta, eu falo, meu Deus, meu Deus. Claro, bate uma preocupação, mas assim, você precisa ser firme no que você pensa e no que você acha. Não dá pra você ficar sendo vulnerável a qualquer coisa que acontece ali no programa. E acho que sim, tá batendo um leve desespero na Gisele, justamente, e era justamente a oportunidade de ela pensar, embora seja difícil, porque quando você tá lá com pressão psicológica, você quer saber de acabar com a raça das pessoas que você não gosta. Sim, óbvio. Assim, pensar que, meu Deus, preciso pensar em alguma coisa pra eu me unir a eles, pra eu amenizar eles, pra eu tentar mudar de lado, não sei o quê. Porque a raiva não deixa isso acontecer. Sim. Mas pensando estrategicamente, é algo que você precisa fazer, que senão você vai rodar junto. E eu nem digo que não tá próximo ao fim dela, não, porque eu acho que tá próximo. Eu acho que a primeira roça que ela pegar é tchau. O problema é ela ser votada, porque ela tem um grupinho de amigas, e ao mesmo tempo ela tenta se introduzir no grupo do Zelov através do Zaki. Então ela leva bolinho pro Zelov no aniversário dela e tal. Já não há, óbvio, você vê como, o que uma semana difere da outra? Ela já não acha mais o Zelov, esquerdo ou macho. Na primeira semana, não sei se você se recorda, ela vota no Zelov, vota em prol das mulheres que já sofreram violência doméstica e abuso psicológico, e voto pra te libertar, Galisteu. Você lembra que ela falou isso? Ela falou assim, e voto até pra te salvar desse tipo de macho, Adriane Galisteu. Ou seja, jogou o cara pros leões mesmo, usou até a apresentadora pra queimar o cara nessa história. O cara não foi embora, o Sasha vira, a Larissa vai embora, aí ela recalcula a rota, pega o Sasha como o grande vilão, e agora o Zelov já não é nada daquilo do que ela disse. Ou seja, é uma pessoa que não tem nem convicção daquilo que ela traz. Ela simplesmente só atira pra todo lado e vê se algum tiro acerta. Essa que é a realidade. É, e querendo ou não, o Sasha e o Zelov, de certa forma, eles têm a personalidade um pouco parecida. Sim. E de todas as acusações que ela tá fazendo. Como é que eu tô fechando o olho pra um e abrindo pro outro? Mas isso, gente, por experiência própria, é quando você tá com ranço instalado, você não consegue fazer diferente. Você pega a pessoa pra Cristo, você quer acusar de tudo que você puder acusar, que eu acho que é o que tá acontecendo com ela, coitada. Se perdeu um pouco, porque acho que ela tinha muito potencial de ir longe assim. Fala bem, tem boratório, inteligente. Ela só se equivocou, que ela cita lá Maquiavel, o pequeno príncipe. Tem esse vídeo aí, Gabi? Que ela vai acusar o Sasha e usa uma citação ali e fala Maquiavel, o pequeno príncipe. É Maquiavel que fez o livro O Príncipe. O pequeno príncipe é de outro autor. Ela se confundiu. Tem aí? Solta aí só pra gente ver. Depois já vamos colar a treta de falas capacitistas que o Sasha foi acusado pela Flora, que adora levantar uma bandeira. Solta aí. Bora gritar nessa c... Isso é de tratar de mal. Bora! Isso é de tratar de mal. Você não quer gritar, c... Grita! Você que tá gritando. Você que tá gritando. Você é falso, ator. Você que tá gritando. Sou ator mesmo, que tem algum problema com ator. Eu sou ator também. Você está atuando em meu c... Cisne, garota. Piscou pro Cisne perder o negócio dele. Ah, é, pisquei sim. Pisquei muito. O tempo inteiro você virou pro Faro e falou Aqui dentro, vocês pegam e mudam as coisas. Não falei isso, não. Eu não sou que até o problema você quis. Não falei que mudam as coisas. Falei que o programa é feito pra isso. Pra criar conflitos. O Faro teve que sair de lá. O programa é feito pra criar conflitos. O Faro teve que virar e falar que cada um faz o que dentro que quer. Exatamente, eu concordei com ele. Ele só passa isso. Eu concordei com ele. E você virou que eu falo que eu quis acabar com a sua carreira. Rapaz, cria vergonha nessa cara. Tudo que você fez aqui, você vai ser responsável. Ninguém vai acabar com a sua carreira, não. Eu tô assim, você não. Eu sou responsável mesmo. Eu sou responsável mesmo. Eu sou responsável mesmo. Eu tenho indicativas. Exato. Maquiavel, o pequeno príncipe. Legal, né? Entretenimento, mas tá errado. Maquiavel que escreveu O Príncipe. O pequeno príncipe é de outro autor. Mas gostou da citação dela, literária? Você vê que ela tá tão nervosa que ela tá até ofegante. Ela não consegue nem falar, né, bicho? Mas vou dizer que eu me identifico muito. Essa é a minha cara fazer um trem desse. É. Falar tudo contrário, tudo errado. Mas o trecho é do pequeno príncipe. Sim. É que ela falou... Do Maquiavel, né? Que escreveu O Príncipe. Então ela fez uma confusão das bolas, né? Quando ela sair ver esse vídeo, meu pai... Mas trouxe literatura pra fazer. A Fazenda não é só Barraco. Tem literatura também. É. A Fazenda não é só Barraco.